Roberta, você trouxe de uma forma bastante didática, né? Como que acontece esse envelhecimento da nossa audição para um público específico, foi isso, né? Foi isso mesmo, eu falei um pouquinho para ele sobre quais os sintomas da perda de audição, como reconhecer isso e eu acho que ficou bem explicado, porque muitos se reconheceram, porque o não ouvir e o não entender, tudo significa perda auditiva. A gente pode estar achando que o barulho está muito alto, na realidade isso também é uma perda auditiva? Sim, porque eu falei, com perda de células essa região fica muito sensível, então aí barulhos ficam muito exacerbados e isso também é sintoma de perda de audição. É contraditório, mas é verdadeiro. É claro, Roberta, que eu não quero que você fale em uma entrevista tudo o que a gente pode sentir, mas dá um geralzinho, quais são os principais sintomas? Eu vou falar principalmente da presbiacuzia, que é a perda no idoso. Então o sintoma principal é escuto, mas não entendo, não discrimino, zumbido, também o zumbido é característica de perda de audição, desequilíbrio, escutar, lógico, quando tem muita gente conversando, dificuldade de entender a televisão, tudo isso é sintoma de perda de audição. Existem pessoas que não têm essa informação, a informação é sempre importante, né? É muito importante. Então, percebeu qualquer tipo de dificuldade? Procura o otorrino-laringologista, que ele vai encaminhar essa pessoa para um fonoaudiólogo, que vai realizar audiometria, vai fazer uma expressão do ouvido dessa pessoa, porque rolha de cera também é problema, ela dificulta a entrada do som. Então, vários aspectos que o otorrino vai identificar e depois vai encaminhar para fazer um exame auditivo. Agora, o mais importante, se não a própria pessoa da terceira idade, o filho, a filha, o neto, eles devem estar atentos, né? Sim, porque esses são os principais que começam a perceber e ficarem irritados com esses sintomas. Então, mãe, já falei, você não escutou, escutou tudo errado, começa a ficar engraçado, porque as pessoas costumam achar graça do surdinho, né? Então, todos esses sintomas os filhos reconhecem e em vez de só achar estranho, encaminhe até um otorrino-laringologista, leva esse pai, essa mãe até o médico e depois até o fonoaudiólogo, que vai fazer o exame. Então, obrigada, Roberta. Obrigada a você, Malu, pelo carinho. Muito obrigada a todos. Moinha Marlene Ossi, ela faz parte aqui da diretoria da Geripe também, né? E é moradora aqui. O que você achou dessa palestra? Ela trouxe alguma coisa? Eu sei que você já tem esse problema, então você sabe que ele é real, né? Foi excelente. É assim mesmo como elas explicaram, explicaram direitinho. Foi ótimo. E eu tenho o aparelho e é muito bom. Porque quando eu não ouvi, era terrível, gente. É como ela falou. A gente se sente excluída. Excluída. Agora não. Agora é ótimo. É assim mesmo. E a sua adaptação? Você usa há quanto tempo? Olha, desde 2007. Você é super adaptada, né? Nossa, adaptei muito bem. É ótimo. E a Leonor também faz parte da diretoria, né? E também mora aqui, também participou da palestra. Aprendeu alguma coisa, Léo? Ah, sim. Sempre é útil, né? A gente, que você chega numa certa idade, você tem que ficar sabendo de tudo que acontece na terceira idade. Então, foi de muita utilidade. Até porque, se você tiver algum sintoma, você pode ir atrás antes de entrar em sofrimento, né? Eu já até vou fazer essa audiometria. A gente tem que prevenir. Só que eu acho que você precisa de um pouquinho mais de juízo, viu? Não adianta, Malu. Quando tem que acontecer, acontece. Gente, eu tô brincando aqui, porque ela vive se quebrando. Ela dança muito, brinca muito e precisa de juízo. Mas agora não, acho que eu caí de madura. Não foi nada, não fiz arte, não. Não? Não. Então, obrigada, Léo. Nada, viu? Obrigada a você, Malu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.